Nós acabamos de concluir a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Debatemos matérias importantes, mas matérias extremamente polêmicas, Sr. Presidente. Uma delas diz respeito ao projeto de decreto legislativo apresentado por mim e, posteriormente, também pelo senador Eduardo Braga, que visa sustar o decreto do presidente Michel Temer, que muda a política de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus no que diz respeito à produção de bebidas. Nós aprovamos, o relatório foi lido, o relatório é favorável ao decreto, ao projeto de decreto legislativo, sustando o decreto, portanto, presidencial e, na sequência, através e por um acordo, deliberamos também que haverá, na próxima terça-feira, uma audiência pública no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça para tratar sobre a matéria. E eu considero que essa audiência pública é da mais extrema importância. Certamente, teremos lá presente aqueles que são oposição ao nosso projeto de decreto legislativo, pois se dizem defensores das pequenas empresas produtoras de bebidas instaladas em outras regiões do país e, outro lado, as empresas que defenderão, ou os setores que falarão da importância da manutenção desse incentivo fiscal, não só para a Zona Franca de Manaus, mas para a própria segurança tributária, jurídico-tributária do nosso país. Porque, afinal de contas, presidente, eu quero aqui lembrar, mais uma vez, o que nós temos dito e repetido muitas vezes. O presidente Michel Temer assinou esse decreto, diminuindo as vantagens comparativas de um importante setor da Zona Franca de Manaus, cujos incentivos fiscais são baseados na Constituição da República, portanto, nós temos o entendimento que este decreto é inconstitucional, porque ele afronta a Constituição da República, senhor presidente, e por isso apresentamos o projeto para sustá-lo. Então, o presidente Temer, em decorrência da necessidade, segundo ele, de buscar recursos para garantir a redução de R$ 0,46 no litro do óleo diesel, ele está buscando esses recursos em duas fontes. O primeiro é o corte do orçamento puro e simples, e o segundo é diminuindo algumas vantagens comparativas. E, nesse aspecto, ele mirou e atacou exatamente, diretamente, a Zona Franca de Manaus, o que é lamentável, presidente. É lamentável, porque são inúmeros milhares de empregos que deverão deixar de ser gerados na região, num modelo, e um modelo atacado, um modelo importante, que é o modelo constitucional, porque se faz isso hoje com o setor de bebidas, vão querer fazer a mesma coisa amanhã com o setor de duas rodas, vão querer fazer a mesma coisa com o setor de eletroeletrônicos, ou seja, a Zona Franca de Manaus, que, apesar de ter garantia constitucional, será minada de tal forma que será completamente inviabilizada. Então, eu quero dizer que confio nos meus pares, sei que, na semana que vem, teremos um debate muito importante. Presidente, senador Edson Lobo acaba de concordar agora de que os convidados sejam de ambos os lados, não apenas uma audiência pública com apenas um lado convidado, mas que todos aqueles que são a favor, os que são contrários, tenham a oportunidade de falar e demonstrar as suas razões. De nosso lado, nós estamos muito tranquilos, senhor presidente. Primeiro, porque é um setor importante para a região, e é o único, que não apenas gera empregos em Manaus, mas gera empregos e desenvolvimento também no interior do Estado, onde se produz o Guaraná. Mas, senhor presidente, um outro aspecto que me traz à tribuna, nesse momento, diz respeito à decisão, e V. Exª sabe que eu tenho repetido muitas vezes esse assunto daqui, a decisão do governo de privatizar o setor elétrico, com a impossibilidade de aprovação da lei que tramita na Câmara, que viabiliza a privatização da Eletrobras, o governo federal entendeu que, para dar uma resposta ao mercado, tem que viabilizar a privatização das seis distribuidoras. E, dessa forma, mandou um projeto de lei em regime de urgência, que também se encontra na Câmara dos Deputados e logo, logo chegará aqui ao Senado Federal. Eu tomei conhecimento que o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, procurou a categoria, os trabalhadores, os sindicatos, conversou com os sindicatos em algumas reuniões e tentou formalizar um acordo para que esse acordo viabilizasse a aprovação desse projeto de lei enviado em regime de urgência pela Presidência da República. Obviamente, os sindicatos não aceitaram o acordo, porque sabem, porque têm consciência que o objetivo desse projeto de lei não é mera e simplesmente resolver algumas pendências no âmbito dessas seis distribuidoras, entre as quais a distribuidora do meu estado do Amazonas, a Amazonas Distribuidora. O objetivo do projeto não é apenas isso, resolver problemas técnicos, problemas legais que envolvam essas distribuidoras, não. O objetivo maior é viabilizar a privatização do setor elétrico brasileiro. E, com isso, nós não vamos concordar. Aliás, nós não podemos concordar, seu presidente, porque, veja, querem privatizar uma distribuidora de energia para uma localidade que não dá lucro. Uma localidade que não dá lucro. Privatizar entregando à empresa a iniciativa privada, cada uma das distribuidoras, a preço de banana. Senadora Ângela, cada uma de nossas distribuidoras estão sendo postas para a privatização com o valor de 50 mil reais. Aí eles dizem, não, mas a dívida é muito grande. Não, livre de todas as dívidas, porque o governo quer resolver repassar as dívidas dessas distribuidoras para os cofres da União e privatizá-las completamente saneadas. Aí o que eles argumentam? Não, mas essas distribuidoras terão que investir na infraestrutura, visto que o Estado brasileiro não tem mais a capacidade de investimento. Aí eu pergunto aos senhores senadores, às senhoras senadoras, mas a quem nos ouve em casa, que sabe minimamente fazer uma conta matemática, qual é a empresa privada que vai investir recursos, que vai imobilizar capital em regiões onde não há um retorno econômico financeiro, porque lá no nosso Estado é assim. Eu pergunto qual o interesse da empresa que, por ventura, vier adquirir a Amazonas Energia, qual o interesse que elas terão em investir, por exemplo, para levar energia elétrica ao município do Apuí, para levar energia elétrica ao município de Atalaia do Norte, que são municípios carentes e as pessoas não têm condições de pagar a tarifa de energia. Então veja, energia, distribuição, geração de distribuição de energia em algumas regiões do país ainda é uma atividade social. Senador João Alberto, Vossa Excelência é de um Estado parecido com o meu. Aliás, o Estado de Vossa Excelência, parte dele integra a Amazônia Legal, parte do Estado do Maranhão, integra a Amazônia Legal. E nós, na nossa região, temos localidades com pessoas que vivem muito distantes umas das outras. Os nossos municípios não têm ligação por terra, são municípios distantes, são povoados com 30, 40, 20, 10 mil, 50 mil habitantes, mas são povoados cuja população precisa receber a energia e receber a energia a um custo justo, capaz de fazer frente. Por isso que nós dizemos que a primeira providência que eles vão tomar após a privatização, caso ela se viabilize, eu tenho certeza que isso não acontecerá, não acontecerá, vamos manter as distribuidoras de energia na mão do Estado brasileiro, porque se privatizarem, a primeira providência vai ser aumentar a conta da luz. Essa vai ser a providência. Aliás, nem eles negam isso, nem o governo, e muito menos a ANEL, nega que caso a privatização ocorra, haverá um impacto significativo na conta de luz, um aumento na conta de luz para os consumidores. Então, eu quero dizer aqui que os trabalhadores, eles agiram, ao não aceitar o acordo com a presidência da Câmara dos Deputados, agiram não apenas em defesa dos direitos deles, trabalhadores do setor de energia, por quê? Porque a privatização também trará demissões em massa. Aliás, sobre isso, eles anunciaram, mesmo antes da privatização, a Amazonas Energia anunciou aos quatro cantos que iria demitir quase mil trabalhadores, senador João Alberto, quase mil. E de imediato, desses quase mil, e eu concluo, de imediato, eles demitiram mais de 200. Mais de 200. Nós conseguimos reverter as demissões, reverter essa situação, a partir de uma audiência que tivemos com o ministro. E o projeto, uma medida provisória anterior que previa essa privatização e que caducou, não foi votado lá, estava escrito que os trabalhadores, na medida do possível, os demitidos, na medida do possível e da disponibilidade de recursos públicos, poderiam receber indenização por parte do governo. Poderiam, poderiam. E a gente sabe que não há disponibilidade de recursos, ou seja, a privatização é danosa em todos os sentidos e em todos os aspectos. Primeiro, porque aumenta a conta de luz para uma população que não tem condições mais de pagar a jacara, hoje, conta da energia elétrica. Segundo, vai propiciar desemprego e desemprego em massa. E terceiro, vai levar a insegurança energética para toda a região norte. E eu falo isso, e eu falo isso com muita segurança, porque vivo no Amazonas, porque ando no interior do estado do Amazonas e sei das condições sociais da nossa gente. Então, não dá. Eu, desde já, quero dizer aos senadores e senadoras, espero que o projeto que tramita em regime de urgência na Câmara sequer chegue ao Senado Federal. Mas, se chegar ao Senado Federal, nós estaremos chamados, mais uma vez, a fazer justiça. E fazer justiça é não permitir que se privatizem as seis empresas distribuidoras de energia elétrica, entre elas, a distribuidora de energia elétrica do meu estado, do Amazonas. Muito obrigada, seu presidente.